Eu tô de volta aqui da bairro, desse lugar que é recheado. Olha o que tem de produto aqui, direto da fábrica, prontinho pra você, com preços especiais. Depois, olha, acima de 50 reais, eles estão facilitando, eles estão fazendo em 3 vezes. Ato 30 e 60. É pra você comprar, levar de montão. Este moletom aqui, o que eles vendem? Claro que vende, porque tem qualidade. Olha, é um tecido bem gostoso, reforçado. Olha o trabalho aqui da gola, muito bem feitinho. A calça também, olha, com o elástico reforçado. O bolso, o conjunto, sabe quanto você vai pagar? R$ 29,90. R$ 29,90 o conjunto desse moletom feupado, hein? Pra você ficar assim, bem aquecidinho. Estes moletons também fazem muito sucesso. Olha, é a calça que tem o cordãozinho, tem o bolsinho aqui na lateral, tem o bolsinho atrás também. Pra você fazer um cooper, levar aquilo que você precisa, é tão bom. R$ 16,90. R$ 16,90, qualquer uma dessas cores. Agora eles receberam alguns produtos importados, como esta parca aqui, cheia de zíper. Olha, tem bolso aqui, bolso pra cá, com capuz, que você pode tirar aqui com o zíper, se você quiser. De R$ 45,00, que é o preço normal, eles estão fazendo por R$ 35,00. Gente, R$ 35,00. Uma parca dessa aqui, cheia de bolso com veludo, tá ótimo. E pra você que quer ficar bem descontraída, estas blusinhas em malha, manga longa, olha, várias opções pra você escolher. Bem gostosinha, R$ 7,90. R$ 7,90, qualquer uma dessas aqui, bastante opção pra você usar. Aqui as camisas de flanela, muito barato também, por R$ 10,00, qualquer uma delas. R$ 10,00, tá barato demais. Vem pra Bayron. Eles atendem de segunda a sábado, das nove da manhã até às sete horas da noite, no domingo até às seis horas da tarde. Quer dizer, você tem tempo de sobra pra vir aqui e comprar de montal. O endereço Alameda dos Maracatins, R$ 10,61, só na Alameda dos Maracatins, aqui tem Bayron. E o telefone 531-6711. Bayron, bom, bonito e barato.